Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, se o vídeo foi retirado das lives que estão rolando lá no canal do Twitch, então se você ainda não segue lá, é só procurar arroba louco Baltar. Para você que já segue e quer de alguma forma ajudar o canal, você pode assinar o canal via Twitch Prime e ter todos os benefícios do Amazon Prime e ainda ajudar o streamer nessa batalha diária que é streamar. Não esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links na descrição, Terabyte Shop e EGVG Mall e bom vídeo para todos. Não, que dublado cara, não, dublado é foda. Pô, dublado é uma foda, né? Fala aí, caralho, legendado, né? A galera está pedindo legendado. New Game. Moderated? Pô, eu não posso arriscar difícil, cara, porque o boneco não morre. Então, já não vou cair nessa não, que sub... Não, mas no 4 melhora, no 4 melhora, melhora o cacete. Morreu? Não, ele não morreu. Os moleco não morrem. Bazuca. Blazer ruim. Pô, vai tomar no cu de vocês, cara. Foda. Caralho. Presta atenção, só lê. Sabe ler, não? Ladrão. alterar o disco mover as peças de dentro para fora cara, olha esse gráfico como é que esse videogame suporta isso, cara surreal, mano olha isso, cara gira lentamente sinta a vibração que demais caralho, me deu ele na cara, mané olha esse, cara várias antenas da Sky pirata parece que tem o Rio de Janeiro, mané caralho cuidado com a Chloe e com a Nadine, joga em cima dela caralho, olha isso, mané cara, não dá para comparar com nenhum jogo, cara caraca, é muito bonito, cara é bonito, mas é perigoso o game, né assim não, mané tu tá pensando que é mole, porra? a posição dos caras não acaba não os caras não recarregam não, olha lá ckenz cara, no difícil acontecem essas paradas bizarras, tá ligado cara, no difícil acontecem essas paradas bizarras, tá ligado Puta que me pariu Olha o mapa, pra que olhar o mapa cara? Tô vendo a porra aqui em cima, eu quero ir ali Caralho, não quero saber onde tem que ir Eu quero ver o cenário A Nadine é burra pra caralho né, sabe nada de tesouro indígena né Deve perceber já né Ih! Caralho, que brincadeira de mau gosto Tu não vai me jogar lá embaixo não né filha da puta, de novo? Caralho, viu como ela chega cara? O sub deve tá puto né, faz a principal, faz a principal Ah! Valter! Faz a principal, você vai se perder ai no game Eu não aguento eu, eu aguento eu, eu não aguento Caralho Fudeu Porra, cadê a Nadine piranha? Que não atira no maluco mano Porra, que no outro tu era brabona né Agora nesse aqui, contra mim é um leão Ah, já tomei muito tiro de fuzil Eu não morro Porra, já era Prefiro até morrer Porque ficou mal feitão Desce aí, cloro Fiquei lá pra onde ela tá, né Mas como é que ela chegou ali, cara? Porra Porra, tu vai se ver comigo, seu merda E tu não conseguiu me matar com tiro de fuzil, cara Você é um imbecil Fiquei que aumentou essa dificuldade Ficou escuro Exige o reinício do confronto atual Não, se eu aumentar, os caras vão parar de morrer Vou ter que dar mais tiro nos caras, não Então, vamos lá Porra Onde que tá vindo, filhote Fala isso de quem tá de capacete Porra, caralho A sensibilidade do caralho Pô, o malu já atira antes de eu aparecer Ó, vai atirar antes de eu aparecer Viu? Viu? Fala, cara! Fala, cara! Fala, cara! Ah, cara! Morreu, né? Fala, cara! Fala, cara! A sensibilidade do caralho Acabou! Fala, cara! Fala, cara! Caralho, a Nadine é burra pra caralho Vamos lá, Nadine Explica pra ela, Chloe, o que que é Que ela não sabe, ela só sabe bater no Drake Cara, essa aqui baixa de frente, né Eu não vi aquela ali São todas, são três, né Eu tenho que estar prestando atenção naquele lá Caraca, eu digo que me acerta, é foda Mil milhão de anos depois Ah, dá pra pular aqui, né Não sei Porra, é que merda aqui Caralho Do que? Oh, não, não Obrigado, porra, não Ah Oh Ah Oh Ah 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 Oh, não. Chloe! Vamos lá! Ih, é plus. A esquerda, garoto. A esquerda. Direita. A direita, garoto. A do meio. Do meio, rápido. Olha o Parashurá para não matar. Shiva. Aí, Parashurá com a cabeça de elefante é um Ganesh, né? Você não sabe nada da cultura roi-salá, mano. Puta que me pariu! Ok, na esquerda, temos... Shiva gifting Parashurama a ex. E na esquerda, temos Parashurama... Ganesha. Espera. Vamos ver o que isso faz. Ok, vamos levar o pedaço de mim. Eu vejo o que está acontecendo. Esses shadows são ricos que você. Certo. Então eu... Caralho, esse aqui é um verdadeiro xadrez 4D, mano. Espera aí. Vamos consertar, vamos consertar. Não, 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 Adini. Não, não, Adini. Não começa, não. Saiu de novo. O meu cálice, maluco. Quebrei tudo. Quebrei o Plusy, cara. A direita, garoto. A direita, garoto. Esse daqui é o machado, né? Não, esse é o machadão. Puta que pariu. Fudeu tudo. Fudi tudo, Plusy. Vamos baralhar tudo de novo, que aí eu conserto. Beleza, esse aqui, beleza. Pra eu botar esse no meio, tem que botar dois pra cá. Pô, já me perdi de novo. Caralho, é difícil esse close, cara. Por que que você quer, Adini? Meu Deus! Ah! Ah! Fala! Não me diga! Ah, ela tinha solução. Porra, essa Shiva aqui é lá pro canto, lá pro puta que pariu, Shiva. Você é lá atrás. Agora esse daqui, o machadinho, ele é lá... Uma eternidade depois. É, mas aí, eu entendi o que tá acontecendo. Eu tenho que mexer três peças. Porque eu tô mexendo só duas. Aí tá embaralhando. Beleza, eu tenho que trazer isso aqui pra cá. Beleza. Pra deixar o machado no meio. Beleza. Volto com esse no meio e volto com esse pra lá. Porra. Eu acho que é isso. Você conseguiu? Oh! É isso! É isso! É isso! É isso! É isso! Até agora, eu tenho achado esse jogo muito mais pé no chão do que todos os outros Uncharted. Não é igual o Uncharted 4, que caralho, o Uncharted 4 tem um tanque de guerra em cima da cabeça daquele elefante ali. Pendurado assim, com várias bazuca. Atirando em bazuca em cima de você. Esse até agora foi o mais pé no chão. É, eu tô achando maneiro. Espero que eles não estraguem. Que pariu! Que pariu! Que pariu! Que pariu! Que pariu! Sobe, cara. Ah, tem a porra da porra. Porra. Bora, Maginia. Porra, caralho. Vai tomar no cu, cara. Caralho, os caras pensam assim, vamos fazer um jogo de ação, bota a bazuca, bota o cara blindado, bota um tarado que vem correndo atrás de um jogador de futebol americano pra agarrar a mulher. Caralho, o que que é isso, cara? Caralho. Calma aí, elefante. Porra, deve ser bonzão apertar um elefante, né, cara? Caralho, subiram em cima do elefante, mané. Desculpa, garoto. Vamos te levar. Caralho, garoto. Espera, espera, espera um minuto. Precisamos de dormir. Só ficar calmo. Você está falando comigo ou o elefante? Ambos? Porra, porra, não. Porra, não vai. Ih, caralho. Alguém sabe a diferença do elefante com o marfim e do elefante sem marfim? Um vale grana, outro não. Oh, olha bem. Caralho, o elefante vai atacar ela. Caralho, o elefante vai atacar ela. Ela sabe de animais, né? Qual é a diferença? Smaller. Smaller, sim. Sort of a double dome on the skull. Caralho, a Nadine, ela não quer ficar por baixo, né? Ela não sabe porra nenhuma de Rui Salah. Aí, ela aproveita que a Flora não sabe nada de animais e fica inventando essas porra. Ah, meu Deus, ela é uma coisa. Como, uh, como você acha que nós vamos dar para ela, bebê? Mas você já valeu, né? Ah, mas você já valeu, né? Mas a Ministra da Cultura vai nos dar uma... 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 Oh! Vocês são loucas. A Ministra da Cultura. Oh, meu Deus, você é sério. Ela precisa achar o formato de cavalo, né? Otherwise, old man once said, abragodam-cadabra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.